O Teatro Amazonas abre as portas para visitação turística à noite, nos dias 18 e 25 de agosto, das 19 às 21 horas. A proposta de estender o horário vai proporcionar ao público acompanhar o ensaio da Amazonas Band. O espaço recebe até 10 pessoas por grupo para visitação em um roteiro reduzido de 30 minutos. Para visitar, é preciso agendar um horário por meio do Portal da Cultura no aplicativo cultura.am ou no site do Teatro Amazonas. Para mais informações, acesse o nosso site. Eu sou Gabriela Alves para o Portal AM1.